Música 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 O moleque ta errando o seu lugar, então Sem chance, mas eu to de R1 Ah, moleque E olha, empina com a garupa Vão pra acelera, com 250 Passa um, moleque Cera, moleque, passou Vamos, moleque, espere aí, caralho Subi na Dutra, estina o motoboy Vai, empina com a garupa Só nem empino né, moleque Mas, nem faz com o balu, nem essas maras loucas Eu sou o cara, pego qualquer mina Ficam louca pra botar o rabo pra cima Se eu passar só no Totó Ah, moleque Eu não tenho sentimento, eu já to acostumado Varia sem chance, tem que ser sete Ninguém come ninguém Se tiver de mobilidade Se tiver de mobilidade Fico só naquela Ando sempre atento Se o carro me fechar Eu reduzo o isolamento Várias viaduras No sentido sem Eu sou o brigadeiro aí Vou cair por dentro Desço pela Augusta Pego a 23 Uh, sai louco, moleque Chega a Mega aí A sintonia do Mega mano Nós baixamos Nossa, olha esse Santo Afé Sonata Vera Cruz Vera Santa Sonata Fé Uh, sai louco, moleque O bagulho dá um Seca o greco Peco aqui mano Joga ela no chão Eu raspo a pedaleira Eu sou o inconsequente Mas vou olhar pra frente Várias ocorrências Vários acidentes Já perdi os manos Mas eu não posso parar Eu me chego o motoboy Eu nasci pra acelerar Joga desde pra baixo O sinal abriu A civil passou o rádio Então desce pra Brasil Apaga o farol Desliga o motor Liga o celular Só no vibrador Nós tamo junto Embaixo do viaduto Um 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 E aí cara aí você é louco, baixa essa pirota aqui o mag mano, vixi eu tenho que vir pra cá também mano, no miguezão aqui ó, vamos, ai caralho vai, essa porra não estressa mano, ela só me estressa tá ligado, ela não estressa, ela me estressa, vou ter que parar o vídeo aí né mano, já que tá com um farol aí fechado, já tenho que falar baixo porque ela não ouvi, Você viu ali não passa moleque, ela me estressa, essa moto só me estressa mano, é isso aí pessoal, sintonia do mag, nós parou por aqui, senão vai morrer moleque, Muito bom, certo, vai sair isso aí, não repita tá seus loucos, moleque, olha o outro no meio da faixa aí, Aí certo pessoal, se gostou dá um like, se não gostou dá um like também, certo, é nós estamos juntos, fica com Deus, moleque, Tchau, 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 tchau.